Namastê, bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Segundo set do Namastê Responde de hoje, hoje é dia 1º de dezembro, quase um mês para o nosso querido ano novo, meu aniversário particularmente, mas vamos lá. Outra pergunta, da Tamires. Já fiz uns testes na internet, aqueles famosos testes, tem um vídeo meu que eu acho ótimo, eu sempre recomendo assim, por que os questionários da internet não funcionam? Mas ela pergunta assim, eu estou vendo a minha constituição como Cafa Pita ou Pita Cafa. É uma pergunta, na verdade isso faz diferença? Depende para quem você pergunta. Eu particularmente acho que é válido fazer essa diferenciação, mas os textos clássicos a princípio não são explícitos nisso. Mas isso por enquanto não é a pergunta. O óleo de girassol, o refinado vendido nos supermercados, ele é válido para fazer oleação? Não. Nenhum óleo no Ayurveda para fazer oleação externa é prensado no calor, só o prensado a frio. Então esse óleo refinado vendido nos supermercados normalmente é prensado no calor. E isso não permite, não é válido, por uma questão da qualidade da relação com a pele, que isso seja utilizado para oleação externa, só para cozinhar. Onde você encontra óleo prensado a frio? Eu particularmente nos meus atendimentos, eu recomendo um site chamado Bela Vida Natural, que tem de uma marca chamada Distriol. D-I-S-T-R-I-O-L. E eles não vendem diretamente na internet. Se você procurar na internet Distriol, você vai acabar chegando nesse site do Bela Vida Natural. É um site muito bom, funciona muito bem. Então essa é uma opção que tem vários óleos, só de girassol, e tem um custo-benefício em termos de facilidade de pedir, de frete, essas coisas mais tranquilas. Mas assim, Tamires, uma coisa que é super importante, e eu sempre digo no nosso querido Namaste Responder, que você não cuida da tua constituição, você cuida do teu desequilíbrio. Então se você está uma pessoa de constituição pita-cafa ou cafa-pita, suponha que seja isso, e você está com desequilíbrio de vata, e o óleo de girassol é bom para pita e para cafa, mas não tanto para vata, talvez seja melhor você usar um óleo de gergelim, que seja, coisa que teoricamente não seria tão bom para a tua constituição. Então eu respondo sempre que se você está cuidando da sua saúde com a Ayurveda, você está cuidando do seu desequilíbrio e não da sua constituição. Eu sempre falo para as pessoas, a sua constituição é legal, pode mandar um like aí. Bom, então vamos para outra pergunta, que é da Michele. Oi Michele, Namastê, aí tua pergunta, grato por mandar mais uma pergunta, que é sobre o óleo de borragem. Então eu fui fazer uma pesquisa hoje na internet para responder isso daqui, e o óleo de borragem eu não conhecia particularmente, sobre a relação do óleo de borragem e a TPM. A pergunta dela mais especificamente, é se o óleo de borragem seria indicado para uma TPM de desequilíbrio de cafa. Para quem tem mais curiosidade sobre essa questão do TPM, a gente vai ter um workshop esse final de semana, corram, ainda dá tempo de participar, que um dos temas fortes do nosso segundo Jai Namastê, é sobre menstruação e TPM vai estar lá. Então se você ainda quer participar, não sabia disso, corre que ainda dá para chegar aqui, Umba Tuba, é cursosayorveda.gmail.com, manda um, eu quero, Namastê, eu quero, eu quero, eu quero. Vai ter sobre menstruação, vai ter a segunda série do Descubra-se, que vai ser a partir dos astros, do de outros, e vai ter também sobre alguns pranayamas bastante importantes para o nosso dia a dia. Bom, então a pergunta é, o óleo de borragem é indicado para TPM capa? Então assim, o óleo de borragem não é descrito classicamente no Ayurveda, então a gente tem que descobrir o que essa planta é no geral. Então, a Borago officinalis, em inglês também chamada de star flower, é uma erva tradicionalmente usada no Mediterrâneo, que os romanos usavam para aumentar o sistema imunológico deles e tal, ela tem uma, ajuda a gente a sistemas com gástricos hiperativos, respiratório, cardiovasculares, como cólicas, como é que eu nomeo disso assim, quando a gente fica com o nosso cramps, é como se a gente estivesse tendo câimbra e diarreia, tudo isso de uma característica mais vata e pita. Eu não consegui achar aqui uma descrição assim, mas a Ayurvedica é das gunas, porque ela não é uma planta muito clássica, mas deu para entender que ela tem uma característica de melhorar a vata, principalmente, ser boa para pita, mas não ser muito recomendada para a capa. Então, Michelle, o óleo de borragem, eu acho que não é o mais indicado para desequilíbrios de uma TPM com características de, como é que é o nome daquilo? Drama, sentimentaloide, inchaço, ah, você não me ama, pesado, lezeira, e etc., esses sintomas de capa. Porque ele é muito bom para os desequilíbrios dos calorões, da menopausa e também para a irritabilidade e etc. Então, pelo que eu vi da descrição, tanto no Wikipedia, quanto que nos outros sites que eu consegui achar relacionado a isso, tem um que é ayurvedichealing.info, aí dentro desse ayurvedichealing tem sobre essa, uma versão, uma visão assim mais ayurvédica, sobre a borragem. Ela tem características principalmente para ter um tropismo sobre o nosso sistema reprodutor, mas principalmente com características mais vata e pita, sobre o nosso sistema circulatório, sobre nosso sistema imunológico e sobre o nosso sistema nervoso. Então, ela é uma erva sutil, que ela atua sobre tecidos mais profundos ela atua sobre a nossa circulação em geral, mas ela pode ser patotóxica. Ela é um pouco pesada para a digestão, se usada internamente, e para gestantes também. Então, ela é uma erva sutil e penetrante, com uma necessidade de processamento pelo fígado intensa. Então, principalmente se estiver gestando, não usar isso internamente e evitar também externamente o uso, se estiver gestando. Um outro site que eu olhei também é a Ayurveda Medicare. Eu vi um outro em português também, mas eu não tinha nenhuma informação, eu só tinha foto dela, de uma maneira assim mais consistente. Então, a borragem, ela é uma planta, e a cor dela é mais azulada, ela tem uma característica um pouco mais pontiaguda, simétrica, ela tem um número 5 nela, isso dá algumas características mais relacionadas à pita também nela. e ela parece ser também um pouco adstringente, de alguma forma, pela coloração e pelos fiapinhos que ela tem. Ela atua mais no verão. Então, as características que dá, digamos assim, para fazer um Ayurveda reverso, é principalmente para características de desequilíbrios vata e pita em termos de recomendação. Pegando a tua pergunta, me parece que não, mas assim, no Ayurveda a gente pode testar no nosso corpo e ver como é que o nosso corpo se relaciona com ele. Se fosse usar esse óleo de borragem numa pessoa com desequilíbrio mais de cafa, eu, por exemplo, usaria com um chá de gergelim, bem, de gergelim não, desculpa, de gengibre, bem forte, para fazer com que a característica de penetrança dela fosse mais ressaltada. E não tanto essa característica que me parece ela de ser mais morna, o víria dela, por ela estar muito relacionada a essa questão de lidar com excesso de calor no corpo. Então, muitas vezes, quando a gente encontra uma erva que a gente não conhece no Ayurveda, por exemplo, Namaste responde. Como é que o Ayurveda vê o açaí? Vamos pegar isso só para mostrar como é que a gente pensa quando a gente não sabe exatamente, assim, a descrição Ayurvédica clássica daquilo. A gente primeiro vê as ações no nosso corpo. E a partir dos karmas que são gerados, a gente consegue ver mais ou menos quais são as propriedades que tendem a estar relacionadas com ela. Se você quiser mais informações sobre isso, Michel, tem o meu Ayurveda Mais Saúde 3, que é falando sobre karma e guna, que é o princípio da farmacologia ayurvédica. A gente usa mais raça, víria e vipaque, que são conceitos pra bava, mas relacionados à nutrição e também à farmacologia. Mas a gente, quando está entrando na parte farmacológica mesmo, a gente sai um pouco do raça, víria e vipaque e vai mais pro karma e guna, que é as ações farmacocinéticas e quais são os compostos que estão ali sustentando isso. Sendo que cada vez, dependendo do como a gente mistura isso, que horas a gente administra, isso tem um efeito diferente. Então, por exemplo, vamos pegar o açaí, que eu acho que é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia relativamente fácil. Se a gente pega o açaí e come ele como é comido no sudeste, que é mais frio, e com guaraná, com uma coisa, assim, bastante pesada e uma polpa, aquilo provavelmente vai ter um efeito melhor sobre o pita, porque a gente está ressaltando os atributos anti-pita daquilo ali. Se a gente pega e come o açaí como é comido mais no norte, na Amazônia, que é com farinha, que é com peixe, que é uma coisa, assim, como se fosse uma feijoada deles, isso provavelmente vai ter um efeito relativamente mais anti-vata, porque ele vai ficar um pouco mais umidecente, enquanto que com guaraná ele fica mais ativante. Um açaí com guaraná é mais problemático para um vata, em um certo sentido, e começa a ficar bom mais para um cafo. E um açaí comido no verão, no Rio de Janeiro, meio-dia, vai ter um efeito de comido no inverno, em Florianópolis, seis da tarde. Então, todos esses aspectos fazem diferença de qual é a propriedade que vai, digamos assim, atuar sobre o nosso corpo. E dependendo se a gente tiver num horário mais vata, pitocafa, aquela mesma erva, que eu sempre gosto de dar o exemplo da babosa, que é uma erva que a gente vai falar mais nesse curso agora também, vai ter um efeito muito diferente, porque o nosso corpo interage com a erva de uma forma muito específica, dependendo de como está o nosso agne, o nosso processo metabólico. E o nosso agne é muito influenciado sobre o horário do dia, por exemplo. Agora começou a ficar escuro, o cafa começa a aumentar e se eventualmente eu tomar um açaí agora, em vez de duas horas atrás, o efeito metabólico que aquilo vai ter é muito diferente. Então, a gente considera o horário que está do dia, o horário que está em relação à digestão, o horário que está em relação à nossa vida, em um certo sentido, o horário que está em relação à estação, todos esses efeitos do tempo ressaltam ou diminuem uma propriedade terapêutica de uma erva. A gente, quando está pensando, ou de uma comida, quando a gente está pensando no ayurveda, a gente não está pensando só, ah, porque aquilo tem um tanino, ou porque aquilo tem um iso ou qualquer coisa, ou porque aquilo tem um mucinogênese. A ideia é assim, o que o nosso corpo vai estar mais propenso a pedir daquele alimento, daquela erva naquele momento, o que ele vai estar com mais dificuldade distraída ali. Então, dependendo de conforme for, o resultado vai ser muito diferente. E só para fechar um pouco dessa questão da relação entre o princípio terapêutico fora do nosso corpo e o princípio terapêutico dentro do nosso namaste, responde dentro do nosso corpo, é o seguinte, se o nosso vato está mais ativo, ou o pita está mais ativo, ou o kafa está mais ativo naquele momento, alguns atributos vão estar mais ativos do vato, pita e kafa. E é essa relação dos atributos que estão mais ativos dentro do nosso corpo que vai se encontrar com um conjunto de atributos que vai entrar junto daquela erva, junto daquele tempero, junto daquela comida. E é dessa relação do nosso corpo com esse conjunto de temperos que se isso estiver assim, as coisas vão encaixar de uma forma. Se isso estiver assado, isso vai encaixar de outra forma. Se isso estiver em outro lugar, vai encaixar de outra forma. Então, Ayurveda é holístico não só porque ele olha a planta de uma maneira integral e não através de princípio ativo, mas é porque ele considera o corpo como um ambiente holístico e complexo e a relação desses dois ambientes complexos é de uma multiplicação de possibilidades muito grande, que nem aquele 10x10x10x10 que a gente aprende na matemática na escola. Isso faz com que o uso, de repente, de água ou uma coisa que é clássica na Ayurveda, não existe nada que um guia medicado com um romano possa curar na Ayurveda. Não significa que se você tomar isso de qualquer forma em qualquer horário ele vai ter sempre o efeito desejado. O uso, em um determinado momento, em uma determinada forma de ministrar com o que é ministrado faz toda a diferença no como esse processo se dá. Ok, pessoal? Então, mais uma... marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Amastei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.